Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou estar compartilhando com vocês esse delicioso pavê de pêssego com creme leve doce de leite. Fica sensacional, fica linda. Essa sobremesa tá com a cara de Natal, né gente? Olha que linda, vermelhinha, bem colorida. Tá muito bonita aí pra vocês fazerem pra festinha de Natal, pra festinha de Ano Novo e oferecer pra família de vocês, que eu tenho certeza que a família de vocês vão amar e vai ficar super feliz de receber uma sobremesa dessa, hein meus amores? Fica lindona! Então eu estarei passando a receitinha pra vocês com muito amor e carinho, vamos lá? Gente, pra fazer a nossa receita eu vou começar fazendo o nosso creme, tá bom? Aí eu vou estar usando meia xícara de leite, tá bom? E vou estar usando também 5 colheres de sopa de amido de milho, que é a manzena, tá bom meus amores? Então vai ser 5 colheres de sopa, bem cheia, tá bom? Vocês acrescentam tudo aí na panela, meus amores? E aí depois vocês vão pegar, depois que vocês colocaram tudinho aí, vocês vão pegar um fuê ou uma colher mesmo, vocês que sabem, vai fazer essa misturinha, vai misturar bem aí, tá bom? Até resumir todo esse gruminho de amido de milho e ficar bem líquido aí esse leite com amido de milho, tá bom, meus amores? E vou estar usando aí também, meus amores, olha gente como que vai ficando, tá bom? Fica desse jeitinho aqui, tá? Meus amores, vou estar usando também 500 ml de leite, tá? Vou pegar pra vocês e vou, esse medidor aí, ó, vou estar enchendo ele até em cima, que aí vai dar 500 ml de leite, tá bom, meus amores? Então foi, meia xícara de leite e agora mais 500 ml de leite, tá bom? Então vocês acrescentam tudo aí, dá uma mexidinha. Meus amores, aí eu vou estar usando uma xícara de açúcar cristal, tá bom? Mas lembrando vocês que dá pra vocês, no lugar do açúcar, estar usando o leite condensado, tá bom? Aí eu vou estar usando o açúcar mesmo, tá? Gente, aí também eu vou estar usando uma colher de sopa de essência de baunilha, tá bom? Uma colherzinha bem cheinha mesmo, tá? Bem caprichada, tá bom, meus amores? Pra dar um gostinho aí bem especial no nosso creme, tá bom? Se vocês não quiserem usar, não precisa, tá bom, meus amores? Mas como eu sempre falo, que fica aí um gostinho bem gostoso, usem, tá bom? Gente, então vocês misturam bem aí, antes de levar pro fogão, tá bom? Faz bem a misturinha aí. E agora, meus amores, eu vou estar levando lá pro fogão. Vamos juntinho comigo, vamos lá? Então aqui já trouxe pro nosso fogão, estou ligando o nosso fogão, tá bom? Gente, e aqui eu vou mexendo o meu, esses líquidos, né, que vai ser o meu creme, tá bom, meus amores? Então aqui, ó, eu venho de vez em quando, dou uma mexidinha, mas nunca saio de perto, tá bom? Porque se eu sair de perto, a hora que ele começar a engrossar, ele vai ficar cheio de pelotinha, tá bom? Então eu não quero isso, tá bom, meus amores? E é assim, ó, vocês vêm de vez em quando, mexe, tá bom? Mas nunca saio de perto, hein, meus amores? Até esse creme começar a dar uma engrossadinha, tá bom? E assim que ele começar a engrossar, eu volto com vocês, tá bom? Gente, ó, voltei aqui de novo pra mostrar pra vocês que tá ficando já querendo engrossar, tá? Vocês abaixam o fogo de vocês e mexem sem parar agora, tá bom, meus amores? Olha como que vai ficando. Então vocês deixem aí cozinhar bem esse amido de milho, tá? Esse creme, porque senão o nosso creme vai ficar com gostinho de amido de milho. E não é legal, né, meus amores? Então vocês mexem bastante, deixem cozinhar bem certinho, tá bom? Com bastante calma e paciência e mexendo sem parar, porque senão vai ficar empelotado, tá bom, meus amores? Olha aí, gente, ó. Fica um creme bem bonito, lisinho. Olha como fica lisinho, meus amores. E fora o cheirinho que tá aqui, gente. Tá um cheirinho assim maravilhoso. Então vocês vão mexendo. Gente, vocês vão mexendo aí sem parar, tá? Gente, aí eu vou estar acrescentando menos de meia xícara de coco ralado, tá bom? Eu estou colocando pra dar um gostinho a mais, um gostinho mais gostoso, tá bom? No nosso creme. E aqui, meus amores, ó, vou mexendo sem parar, tá bom? Só pra dar uma cozidinha no nosso coco também aí, tá bom? Então agora, meus amores, eu vou estar acrescentando aí também uma caixinha de creme de leite, tá bom? Olha, gente, como que tá ficando, tá? Desse jeitinho, olha que creme lindo, né, meus amores? Então agora, eu vou desligar o nosso fogo e vou estar acrescentando a nossa caixinha de creme de leite, tá bom? Lembrando vocês que vocês desligam o fogo de vocês aí, tá, meus amores? Depois vocês acrescentam o creme de leite, tá bom? E agora vocês só mexem pra ficar mexidinho, tá bom, meus amores? E depois que eu mexer tudo aqui, eu vou levar esse creme lá pra mesa, tá bom? E vou mostrar bem de pertinho pra vocês Gente, olha eu aqui Olha, gente, como que fica esse creme Fica maravilhoso Gente, fica um creme assim, super leve, gostosão mesmo Fica maravilhoso Gente, faço essa receitinha na casa de vocês, viu? Vocês vão amar Gente, peguei essa travessa pra colocar o nosso creme, tá? E eu vou deixar esse creme aqui, ele reservadinho, de ladinho, tá bom? Enquanto eu vou pegar minha travessa Pra nós montar o nosso pavê, tá bom, meus amores? Olha, gente, como que fica Fica desse jeitinho, tá? Então, eu vou deixar ele bem reservadinho aqui no cantinho E daqui a pouco eu volto com vocês pra montar o nosso pavê, tá bom? Gente, aqui eu peguei a nossa travessa, tá bom? Ela é bem grande essa travessa, tá, meus amores? Só não sei quantos que é essa travessa aí, tá? Gente, ó, aqui eu vou estar usando Três pacotes de bolacha de champanhe, tá? Essa bolacha de champanhe, ela é própria pra pavê, tá bom? É, mas dá pra vocês usar de mãezena também, lembrando vocês Gente, aí eu mostrei pra vocês que eu vou estar usando Oitocentas gramas de pêssego, tá bom? Gente, ó, aí eu vou estar colocando o nosso creme, tá? Uma camada fina de creme, tá bom? Aquele creme que a gente preparou e deixou reservadinho, tá bom? Gente, aquele pêssego lá, ele tá... Eu piquei tudo ele certinho, tá bom? Deixei tudo picadinho E uns eu deixei reservadinho, cortados pra mim fazer a decoração do nosso pêssego, tá bom, meus amores? Então, aí, gente, ó, vocês forram aí, tá bom? Aqui, gente, ó, coloquei uma fina camada de creme só, tá bom? E aqui, meus amores, eu vou estar usando a nossa calda do nosso pêssego Que é dessa lata, né? A gente compra uma lata E peguei um pouco E agora, meus amores, vou estar molhando as nossas bolachas Né? Os nossos biscoitos de champanhe Aí, na nossa calda E vou estar fazendo camadinhas do biscoito, tá bom, meus amores? Então, vocês vão molhando na calda rapidinho E já vai forrando a travessa, tá bom? E assim vocês vão fazendo, tá bom, meus amores? Porque eu vou fazendo a minha assim E já já volto com vocês Gente, voltei com esse delicioso doce de leite Meus amores, o meu aqui já tá pronto, tá bom? Mas se vocês quiserem receitinha, tem receitinha aqui no canal, tá bom, meus amores? Se vocês quiserem, eu vou deixar a linkada aí na descrição do vídeo depois, tá bom, meus amores? Esse doce é maravilhoso, divino, hein? Gente, olha só que maravilha que fica esse doce de leite Aí em cima desses biscoitos Hummm Gente, me dá água na boca, viu? De tão gostoso que fica Maravilhoso Então, gente, vocês colocam tudo aí, tá bom? Gente, lembrando vocês, meus amores Que vai tá tudo anotado na descrição do vídeo E depois vocês vão conferir por lá, tá bom, meus amores? Vai dar tudo anotadinho Tudo certinho por lá, tá? Não deixa de conferir não, tá bom, meus amores? Então, aqui eu vou ajeitando com a colher Bem ajeitadinho Tá bom, meus amores? Vocês ajeitam assim E depois eu vou acrescentar o nosso pêssego picado e volto Gente, então aqui em cima do nosso doce de leite Vou estar colocando o pêssego picadinho, tá bom, meus amores? Piquei tudinho, tá? Vou colocar só metade aqui, tá bom, meus amores? Mas bem caprichado, tá? Então, vocês caprichem aí Colocam bastante Porque, gente, pêssego é gostoso, né? Eu adoro pêssego, né? Vocês gostam? Fala aí Comenta aí embaixo depois pra mim, tá bom? Meus amores, então aqui eu vou estar colocando, tá? O pêssego, tudo Meus amores, vou falando aí pra vocês já Eu ia colocar uma camadinha de bolacha, né? Mas decidi não colocar a camada de bolacha não, tá bom, meus amores? Eu vou estar colocando mesmo Vai ser creme, tá bom? Fui lhe dar uma lavadinha na minha mão e já voltei Gente, ó Então, eu ia colocar, certo? Mas decidi não Vou colocar o creme mesmo e já volto com vocês Gente, então aqui eu coloquei, né? O nosso doce de leite, nosso pêssego Agora eu vou estar colocando metade do nosso creme, tá bom? Eu ia colocar as bolachas, meus amores Mas decidi não colocar as bolachas agora, tá? Então vai ser o creme Então foi, né? A primeira camada foi creme Depois as bolachas Depois o doce de leite com pêssego E agora, meus amores Mais creme, né? Vocês acompanham certinho, tá bom, meus amores? E depois desse creme aí Eu vou estar acrescentando mais bolacha, tá bom? Meus amores Vocês pegam a bundinha da colher assim Molha lá na caldinha de pêssego Pra esparramar esse creme bem esparramadinho, tá? Eu vou esparramar o meu aqui e volto com vocês Gente, já esparramei Já coloquei outra camadinha de biscoito, tá bom? Então assim ficou, tá bom, meus amores? Então aí, vou colocar agora É pêssego, tá bom? Mais pêssego, tá bom, gente? Eu vou colocar todo esse pêssego aí, tá bom, meus amores? Vou colocar tudo Gente, mas fica tudo de bom Esse pavê de pêssego com doce de leite Fica sensacional Fica um creme leve, gostoso Muito saboroso, meus amores Gente, eu vou terminar de colocar os meus pêssegos aqui, tá bom? Gente, coloquei todo o pêssego aqui, tá? Então aqui vai ser a última camada Que vai ser do nosso creme, tá? Eu vou colocar aqui Vou esparramar bem Daqui a pouco eu volto com vocês Gente, ó Lembrando vocês Deixa o like de vocês, tá? Se vocês estiverem gostando da receitinha, tá bom, meus amores? Compartilhe os nossos vídeos também Gente, olha como que ficou Ficou desse jeitinho Ficou gostosão Gente, esse pavê fica uma delícia Gostoso demais da conta Gente, aí eu vou estar usando uma xícara Total de uma xícara bem cheia de coco ralado, tá bom? Ó, vocês colocam coco ralado aí Eu vou colocar o meu aqui E assim ficou, tá bom? Gente, eu vou fazer uma decoração aqui Volto com vocês Voltei, meus amores Gente, eu fiz uma decoração bem simples, tá? Coloquei cereja em volta E os pesca assim cortadinho Ficou lindão Gente, ficou assim Meus amores, eu peço mil perdões pra vocês Mas eu não vou poder cortar essa gostosura Pra trazer bem de pertinho pra vocês, meus amores Porque essa sobremesa vai lá pra igreja Tá bom, meus amores? Na festinha da minha igreja, tá? E ficou assim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Ficou gostoso Faz aí na ceia de Natal da sua família Eu tenho certeza que vocês vão amar Aí eu vou ficando por aqui, ó Tchau, tchau